É a fonte do funk, tá bom? E aí? E aí, caralho? E aí, carlinhos? É o Tietinho Vai em cima, né? E aí, munilhão, cê é verde, já veio? Caralho, já veio outra Vai em cima, vai em cima, vai lá Barulharam os quatro cantos da família Bacunçaram toda família na porra Mais uma, mais uma de o quê? Explodiu Vem pro, vem pro bala e funk Vem filha da puta, o chefe vai te jamar Vai te chamar de puta Puta, 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 puta Vem viver filha da puta Puta, 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 puta Vem viver filha da puta, aê Baile de rua, mandelão Sol, fumaça, subindo as mina, bu Bate a gilete no box do banheiro E brota porque hoje tem, tá bom? No chão No chão, bu No chão, bu No chão Baile de rua, mandelão Sol, fumaça, subindo as mina, bu No chão, bu No chão, bu No chão Brota Brota a chota, bô Brota a chota, linda Maravilhosa Maravilhosa E aê E aê caralho E aê caralho E aê caralho E aê caralho Vem pro, vem pro bala e funk Vem filha da puta O chefe vai te chamar Vai te chamar de puta Puta, 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 puta Vem viver filha da puta Puta, 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 puta Vem viver filha da puta, aê Baile de rua, mandelão Mandelão Sol, fumaça, subindo as mina, bu Ai, brota Bate a gilete no box do banheiro E brota porque hoje tem, tá bom No chão No chão No chão Baile de rua, mandelão Sol, fumaça, subindo as mina, bu No chão No chão No chão Brota Brota a chota, bô Brota a chota, linda Eita porra Esse é o Murilo Azevedo, é a fonte do funk Toma Mandelão pra elas Só pras malditas